BROAS PESSOAL DE AQUI FALA LORD LIKEN E estamos num episódio final Vamos descobrir a verdade que está nesta história E será um vídeo curto As comprensas também são boas Kappa e coroa Mas vamos pôr em easy As comprensas são muito boas E vamos começar agora, a sério Para um boss A música mudou A música mudou Ai ai Pera ai deixa ver o que Ai Oh é um Ui ui Pera ai Pera ai Pera ai Isto tem que ter concentração que isto é um boss fight E agora temos que pôr o nosso medicat aqui O fury Pode ser aqui Pode ser outro aqui E vamos, 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 vamos E vamos, pera ai Ai Deixa eu ver aqui Forqueza é vento Ai ai Ah então posso fazer assim Posso fazer este aqui Posso pôr este aqui Posso pôr este aqui Posso pôr este aqui E agora posso pôr uma mina Ai não Pera ai Ai isto é complicado Que isto é um boss Isto é um boss Isto é um boss É a primeira vez que eu estou Num boss a sério Pera ai mais uma outra pausa Zita E vamos ver Vamos ver aqui Vou pôr este aqui Vou pôr este aqui Ai 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 os cooldowns já Já voltaram ao normal Deixa eu ver quanto de vida tem Ai ai Ah o king Ah o rei Alistair Ahaha É o rei Alistair Oh meu deus Não Ok vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos Oh é as bolas de golf Oh meu deus Ok Mantemos calma Mantemos calma Ok vamos Oh meu deus, ele teleporta... Oh meu deus! Ah, isto é tão complicado que se farta! Nunca pensei... Estas bolas de golfe? Ui! Ai, quem mais uma bola de fogo? Ai... Isto é... Nunca pensei... Este é o primeiro... É o primeiro boss! Imaginem como é que serão os outros! E mas estão a ver, a música é épica também! É o segundo boss! Ai... Meu deus! Isto é tão mau! Tão mau! Isto é tão mau! Não! Prontos! Au! Que previsível! Não! Ai, shit! Oh! Peraí! Ah, boa! Já temos mais equipa! Eu não vou fazer voice setting! Princesa! Nino! Ren! O que é que vocês estão a fazer aqui? Parece que tu precisas de uma mãozinha! Por favor! Permites de usar a... Usarmos o nosso suporte traseiro! Eu sou tão mau! Nós vamos conectar a magia... A... A... A frente... Isto é... Poderás recuperar a energia e... E... A teua... A energia espiritual! Aliás! Nós... Nós devíamos... Ser capaz de dar... Dar... Alguma energia... Ah! Uh! Oh! A sério? Mas vocês... Não é tempo para explicação! Vamos despachar! Vamos... Acabar com esse... Filho da mãe! Abaixo! Vamos fazer isso! Ok! E já estamos todos hypes! E vamos ver! Vamos começar agora... Com... Uma... Olha aí velho! Não temos! Ok! Eu vou pôr uma mina... Vem! Eu não sei! Eu vou... Tipo... Vou usar aqui isto! Vou usar isto! E vou usar... Aqui! Vamos! Vai! Oh bolas! Já desapareceu outra vez! Ah! Meu Deus! Ai! Cacilhas! Usar o... Warlow! Vamos ver! Espera aí! E agora? Usar isto! Usar isto! Usar isto! Usar isto! E posso usar... Ah! Posso usar... Outra mina... Aqui! É o último recurso! É como se fosse o último recurso! Ah! Como podem ver... Nós não temos... Super eficácia! Ah! Apertou-se! Ai! Ai! Espera aí! Vamos... Espera aí! Espera aí! Ok! Até aqui! Pensas! 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 Seu... Seu real-star! Ai! Meu Deus! Olha! Ok! Vamos... Por uma mina aqui! Haha! Pensas! 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 Ok! Não faz mal! Nós temos a esperança toda... De... Derrotar-te! Ai! 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 Se tivéssemos uma... Se tivéssemos uma maneira de atacar-nos por trás! Oh! Boa! Ai! Vai! Ei! Espera aí! Vamos pôr ele aqui! Agora! O nosso... O nosso besta aqui! E agora! Aqui! Ok! Vamos ver! Ah! Pensas que... Não é só estou a usar uma estratégia! Uma tática! Oh! Não! Ai! Ok! Oh! Foi por pouco! Foi por pouco! Ya! Foi por pouco! Eu! Eu! Eu... Eu... Porque isto é muito complicado Eu estou aqui Boa Vamos acabar desta vez uma vez por todas Ainda não Deixa eu ver quanta vida tem Ai 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 Tenho que fazer outra vez pausa E outra vez a paralisação Porque isto está feio Para tudo Mas não estamos a perder vida por acaso Espera ai Notamos Conseguimos É o fim Do primeiro boss Foste um bom oponente Alistar Mas foste com os porcos E passamos Epa 10 minutos Nada mal Bem Vamos continuar com as histórias E vamos pegar 4 corda Moeda Uma cauda Uma cauda No novo nível E mais uma cauda Não é cauda É ro Não é uma cauda Isto não é cauda É tecido de gato Bolas Engano 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 sempre E Deixa eu ver Nós conseguimos Nós conseguimos Nós realmente conseguimos Estou contente que conseguimos ajudar Porquê que vocês ajudaram O ciclo Nós não queremos que o ciclo Recomece outra vez Ciclo? Que ciclo? Ela não sabe Como é que eles chamam Sobre o ciclo? Minzy! Nós vamos voltar Vamos voltar primeiro Nós vamos voltar Bom Bem 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 Devia dizer Eu pensei que vai Vai correr tudo bem Nós conseguimos derrotar Aqueles rei estúpidos Portanto Lembra-te Lembra-te que Que tu disseste O7 Que tu agiste Todo esquisito E Como Isso sentiu Como Como Tu foste Como se fosses Uma pessoa diferente Bem Sobre estes Todos os eventos Atualmente Aconteceram Do teu primeiro dia Tu tiveste Tu sempre falhaste Para defender esta entrada Nós Nós Poderemos voltar Atrás E começar No início Esquecendo Todas as tuas Nossas memórias Ou uma pequena Porção Das nossas Memórias Imagens Foram Foram Flashar Entre Os olhos Os olhos Da Mindy Mindy O flash Se parou Ela ganhou Ganhou Algumas das memórias Ela lembra Dos seus Encontros anteriores Que o rei E como o ciclo Tem sentido Repetido Desde sempre Desculpa É muito Para Mim Vamos voltar E arranjar Um descanso Bem Parabéns Disse o 7 Obrigado Eu disse Que eu fazia Alguma coisa Não fazia O que é Que é Que exatamente Fizeste Apoiar-nos Eu convenci A princesa A ajudar Oh Ah Então Então Podeste Ajudar Princesa Fizeste Alguma coisa De útil Pelo menos 7 Bem Isto é tudo O que tens de dizer Então é Então é É assim que eles Conhecem O ciclo Sim Foi graças a mim Ainda continuas Inútil Ah Ele foi o útil Se não fosse Se continuassemos A combater A Mindy E a perder Ouviste Mizi Ei Ei Eu penso que Foste Útil Algumas vezes Não é como Eu pudesse ajudar Se eu tivesse A ajudar A plataforma Da Sakura Não trabalha Para mim Estou Estou preso Aqui Neste sítio estúpido Então como é Que encontraste A princesa Eu não fiz Eu não Encontrei Eles encontraram Eu penso que foi Por causa Da Apenas a entrada Um Que foi Atacada Então Disse sobre o ciclo E eu penso que ela Recuprou algumas Memórias Do passado Ela Ah sim Foi isso Deixa Deixa-me contar A história Toda Oh Não Não é necessário Mizi Não tem interesse De dizer O que é que Seja Ei Gajo estúpido Não interrompes Nino A Nino Com aquela Made Toda Boa E com aquela Ok Isso é Que foi Isso é Que aconteceu Deixa eu ver Senhoras Que timing Perfeito O Ren Será que eu Pareço uma Senhora Maravilhão Há uma razão Que eu disse Senhoras Espera um segundo Vocês estão Estão Cross Cross Dessa Eu não consigo dizer Cross Dessa Mas vestido De outra maneira Eu já tive suficiente De ti É isso que deseja Contar-nos Nós precisamos Ajuda Entrada 1 Está Em ataque Ha Fracotes Não vais a perceber Nós estamos a repetir Isto Evento Durante Muitas vezes Muitas vezes Nós estamos Presos neste ciclo Olha Olha parceiro Estive ocupado Eu tenho coisas Para fazer Se fosse Sentir Eu me via Melhor 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 trabalho Como o que? Ir à biblioteca Ok Como é que tu sabes Como é que tu sabes que nós Estamos aí? Esse é o evento Exato que aconteceu No anterior É o resultado É o resultado Do mesmo O resultado É sempre o mesmo Nós partilhamos o mesmo Objetivo Nós queremos sair deste Inferno Vocês Querem voltar a Lethia Não querem Mas vocês Não podem É o sério Está assim Está sério Está sério Está sério Eu Eu via Ren Diz-me O que é que O que é que Exatamente queres? Vamos trabalhar juntos É a única maneira Por favor Por favor Por favor Deixe-nos por um segundo Mas Eu penso Ele está cheio de porcaria Bem Nós íamos à biblioteca Nós precisamos Nós vamos ajudá-los O que é princesa? Eu Eu Tenho a certeza Que não acreditas nele Eu falo a verdade Tu Significa Isto significa Que Estamos Queres Queres dizer Que estamos Realmente Presas aqui Isto Isto Vai ser um ciclo Sem fim Parece Parece Que Parece que é esta maneira Eu tenho um sentimento Que Nós conhecemos Mais Do Que o primeiro dia Que nós conhecemos Ah A biblioteca Pode explorar Eu sei Ah Parece que Parece que Já fizeste atualmente Com o autor Sakura Eu tenho fé Em ser Em A decisão De uma mestre De uma mestre Qualquer Coisa Para ti princesa Rapazes Malta Obrigado É isso Malta Obrigado Muito bem Ren Por favor Chama o set por mim Ei parvalhão Vem aqui Chama-lhe parvalhão Oh meu Deus Nós decidimos Nós decidimos que Bem Nós vamos nos dar com uma condição Ladra com um cão Ladra com um cão Ah Oh Que 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 Não Nem pensar Então nós recusamos Para bolas Mais Mais alto Mais alto Não Agora vai Miau Miau Não É Mas estamos a fazer Essas coisas Agora Agora é que fizeram Agora fizeram essas coisas todas Não Eu nunca menti Eu não acredito que vocês fizeram-me isto tudo, sou eu tão mal, então, hey, então Nina, concordou-nos em ajudar, qual é o vosso objectivo de fazerem isto tudo, olha pelo tempo, tenho que ir, ah, fui mal, fui gozado, haha, eles continuaram com o chat, com quantos minutinhos, enquanto a Mizzy decidiu chamar, isto é dia, oh meu Deus, o ciclo quebrado, temos uma nova shimba, o ciclo quebrado, ok, temos aí, essa imagensita, e temos, na próxima manhã, quem era essa rapariga, o que é que se passa, Mindy, oh, é nada, tenho um sonho sobre aquela rapariga de, com asas, ah, aliás, onde é que vamos hoje, vamos treinar, vamos para a entrada 2, não encontramos, uma maneira, ir para a casa, Seth e os outros, estão a trabalhar para isso, nós temos que, ficar mais fortes, em caso, que aconteça, e, sim, vamos ser mais, vamos ter, vamos ficar mais fortes, e, então, conseguimos proteger todos, e, vamos acabar o episódio por hoje, que isto é, é uma coisa, simples, era só para mostrar o vosso, e, esta cutscene toda, portanto, espero que tenham gostado, deem um like, se, acharem piada, nem, fazem um subscrever, que é, para verem, esta série toda, e, vamos, e, espero que joguem muito, tchau, pessoal!